Hello oitavos anos, how are you doing? Espero que vocês estejam bem, vamos iniciar hoje então a nossa atividade número 4, vamos estudar hoje as páginas 12 e 13 da nossa apostila 1 e teremos também uma homework na página 12 e na página 14, ok? Let's go! Então oitavo ano, vocês vão abrir lá na página 12 e logo acima vocês tem uma tabelinha, essa tabelinha é do going to, então pessoal é o seguinte, quando a gente ver uma frase com esse going to mais o verbo principal da sua forma normalzinha, indica uma ação que está prestes a acontecer, tá? É uma ação futura, uma ação que já está planejada, já está decidida, porém ela é muito utilizada, por quê? Porque ela é uma linguagem bem informal, uma linguagem bem descontraída, como assim? Olha só, I'm going to read, eu estou indo ler, I'm going to study English, eu estou indo estudar inglês, estão vendo? É diferente de eu falar assim, eu lerei o livro, eu estudarei inglês. Então, ó, eu estou indo ler, eu estou indo estudar uma linguagem mais informal, uma linguagem mais cotidiana. E essa ação futura, pessoal, ela é formada pelo verbo to be, ok? Que vocês já estavam estudando no present continuous. Tem o going to, que é o indo, ok? E o verbo principal da sua forma normalzinha. Quando eu digo forma normalzinha, é porque ele não se altera em nenhum momento, independente do sujeito. A única alteração que vai ter aqui é o verbo to be, tá? Que vocês já conhecem bem, o am, só usado com eu, o are, só usado com you, ou com as pessoas do plural, e o is com a terceira pessoa, tá? Então, olha aqui o outro exemplo. Nós estamos indo fazer a tarefa, tá? Então, uma ação que irá acontecer em breve, tudo bem? Esse é o going to, tá? Então, agora, oitavo ano, vocês têm aí abaixo um textinho falando sobre algo que os astronautas irão fazer muito em breve. Este exercício vai ficar de homework, vai ficar de tarefa, pra vocês. Vocês vão ler, vão responder estas quatro questões, pode ser em português, tá bom? Porque assim a teacher sabe que vocês compreenderam a tradução do texto, tá bom? Então, na letra A, what is in David? O que significa esta palavra? O que no texto está falando? O que será isso? Letra B, what are the astronauts doing? O que os astronautas estão fazendo neste momento, agora, tá? Letra C, what kind of experiments are they going to do? Então, que tipo de experiência, experimentos, eles irão fazer? Então, are they going to do? Já é uma ação futura. Olha, a letra C é diferente da B. A B tá perguntando o que eles estão fazendo neste momento. A C, o que eles irão fazer, tá bem? Tá vendo a diferença entre o going to e uma frase sem o going to, né? Com o verbo principal com o ing. Dá bastante diferença no inglês. Na letra D, how long are they going to be in space? Quanto tempo eles ficarão no espaço? Tá? Está um texto simples, um vocabulário simples. Vocês irão conseguir responder tranquilamente, ok? Oitavo ano. Continuando, vamos para o exercício 2, da página 13. É o seguinte. Nós vamos observar as figurinhas e nós vamos completar com estes 6 verbos. Então, tem o verbo wear, que é o verbo vestir. Make, que é o verbo fazer, ok? Have, que é o verbo ter. Play, que é o verbo jogar. Pack, empacotar. Take, que é o verbo levar, né? Tem várias traduções do verbo take. Depende muito do que vem na frente. Vamos ver aqui em que situação iremos usá-lo. Então, é o seguinte. Vocês percebem aqui que nas letras tem duas linhas. A primeira, nós vamos escrever a frase numa ação que está acontecendo agora, neste momento. E na segunda, é a ação que irá acontecer. Então, veja bem. Letra A. John, a swimming suite. Então, aqui, John, tá? A roupa de natação. O que vocês acham? Qual desses 6 verbos combina? É o verbo vestir. Então, como é uma ação de momento? Is wearing, está vestindo, ok? Se ele está vestindo uma roupa de natação, é porque ele vai nadar. Então, he's going to swim. Ele está indo nadar. Olha a diferença de estrutura gramatical, ok? Ação de momento é o verbo principal que vem com wing. Ação futura, o verbo principal fica normalzinho e vem esse going to, que é o estou indo, ó. Indo para. Letra B. Brasil and Chile, soccer. Brasil e Chile, futebol. O que eles estão? Jogando. Então, estão jogando. Qual verbo to be eu uso no plural? Are playing. Brasil, o que? To win. Ele vencerá, né? Então, he's going to win, ok? Agora, letra C. We sandwich. Nós, os sanduíches. O que nós estamos? Make, fazendo. We are making sandwiches. Sanduíches. Lembrando que make termina com a letra E. Precisa tirar a letra E. We o que? Por que nós estamos fazendo sanduíches? Porque we are going to have a party. Porque nós teremos uma festa, né? Aqui a teacher diz teremos, porque fica meio estranho para nós no português. Nós estamos indo ter uma festa, né? Mas, na verdade, quando tem essa estrutura, é aquela linguagem bem descontraída. Entre os amigos mesmo. Letra D. Eu estou empacotando a letra E. Eu estou empacotando minha mala. Eu estou indo o que? Viajar. Estou indo levar para a viagem, né? I'm packing. Eu estou empacotando. É um barbo novo para vocês. Número 3. A número 3, pessoal, nós temos aqui, olha, um panfleto, ok? Aqui, John and Tommy are going to Texas next week. Então, John e Tommy estão indo para o Texas na próxima semana. Então, aqui nós temos um itinerário. O que eles irão fazer durante a semana? Ó, estes daqui são os dias da semana abreviado. E na frente é o lugar onde eles irão. E embaixo, o que eles farão cada dia. Certo? Então, letra A. Where are they going to be on Monday? Onde eles irão? Que dia da semana é Monday? Segunda. Onde eles irão na segunda? Eles irão aqui, ó. Em Houston. Como que eu vou dizer isso num futuro mais descontraído? We are going to be in Houston. Ok? Eles estarão em Houston. Estão indo, né? Para Houston. Are, porque é they, são eles. Going to e o verbo to be, porque eu perguntei aqui na pergunta. Letra B. What are they going to do there? O que eles irão fazer lá? Vamos olhar aqui, ó. See a baseball game. Então, they are going to see the baseball game. Eles estão indo, pega aqui, ó. See a baseball game. Estão indo ver um jogo de baseball. Letra C. What kind of food are they going to have for dinner? Que tipo de comida eles terão para o jantar? Então, ó. Dinner, jantar. Italian, né? Comida italiana. They are going to eat Italian food. Eles estão indo comer, né? Comida italiana. Ok? Então, continuando. Oitavo ano, isso daqui foi mais uma interpretação. Agora, nós vamos lá para a página 14, no exercício 2. No exercício 2, é para a gente revisar, relembrar aqui, né? O que essas pessoas estão fazendo, né? É uma revisão, como vocês viram lá em cima. É a unidade de revisão. Letra A. What is Jim doing? O que o Jim está fazendo? Ó. He is playing volleyball. Ele está jogando vôlei. Letra B. Who? Jane. Então, quem, o quê? Se a minha resposta é a Jane, quem está o quê? Nadando. Who is swimming? Jane is. Jane está. Letra C. Quem está correndo? Who are running? Nancy and David are. Nancy and David estão. Então, is Carol reading? A Carol está lendo? Yes, she is. Sim, ela está. Então, oitavo ano, este exercício foi mais para lembrar vocês de uma ação de momento utilizando o verbo to be e o verbo principal com wing. Diferente do que a gente acabou de ver, que é o going to, que é uma ação futura. Então, agora, pessoal, número 3, também é uma revisão. Uma revisão de do e das. Do e das, lembram? É o auxiliar do tempo presente. Eles não possuem tradução. Apenas indica que a ação está no tempo presente. Lembrando que do são todas as pessoas do plural e o I que usa e o das, ele ou ela. Então, olha só a letra A. How, o quê? Do you spell that word? Como soletra esta palavra? Como você soletra? Então, do, porque o sujeito é you. Com John, o que eu vou usar? Does. Does John like vegetables? O John gosta de legumes, de vegetais, tá? Então, perceba, é como esses auxiliares não tivessem tradução. Aqui, letra C. Mary, ela, do ou does? Does. Does Mary like math? A Mary gosta de matemática? Letra D. John and Mary, são duas pessoas, plural. Now, does. Não, desculpa, gente. Do, aqui tá errado. Ó, a teacher errou aqui. Ó, do, porque são John and Mary. Do John and Mary like swimming? Então, o John e a Mary gostam de nadar? Where Kate? Does Kate come from? Então, onde, de onde a Kate é? Letra F. What time do you begin school? Que horas você começa a escola? Porque o do, porque o sujeito é you. How does Ben go to school? Então, como Ben vai para a escola? Então, agora, oitavo ano é o seguinte. Todas essas perguntas que eu li com vocês, tem respostas. Vocês vão numerar as respostas. Então, ó, como faz, como soletra essa palavra? Qual dessas você acha que é a resposta? É aqui o número 6. Então, você põe a A aqui no número 6. E assim vai. Certinho, oitavo ano? Qualquer dúvida, a gente tira lá no nosso grupo do WhatsApp. Ok? See you!